Boa tarde pessoal, eu sou Sérgio Rezende, professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. O Salvador Nogueira, jornalista da SBF, me pediu para fazer um vídeo curto explicando os resultados que nós obtivemos e que foram publicados essa semana na revista Nature Physics. A ideia foi gerar uma onda de spin, que corresponde ao spin pressionando, no material ferromagnético de baixíssimas perdas, para isso nós usamos uma granada de ferro-hítrio, que tem perda muito pequena, e convertê-las em vibrações de rede, ondas elásticas. O quanto da onda de spin é chamado magno, enquanto que o quanto da onda elástica é um fono. Então a ideia é converter uma onda de spin em uma onda elástica, ou seja, converter o magno no fono. Isso é possível porque os materiais ferromagnéticos têm uma interação magnetostrictiva, ou seja, a vibração dos spins provoca uma vibração da rede. Mas para haver uma conversão de uma onda para outra é preciso que o vetor de onda dela seja parecido. Então nós excitamos uma onda de spin no material na forma de uma fita, usando micro-ondas, uma anteninha de micro-ondas, e se o campo magnético for uniforme, o campo magnético aplicado a ela for uniforme, essa onda de spin se atenua e não é convertida no fono. Agora, se nós usarmos dois ímãs de terras raras, que têm uma magnetização muito forte, para criar um campo não uniforme, então o momento não se conserva. Então é possível fazer o momento da onda variar, de modo que ela passa de magno para fono. E aí, depois de fazer a experiência com micro-ondas, nós resolvemos fazer a experiência com o espalhamento de luz, que permite fazer uma discriminação, uma medida do vetor de onda. E descobrimos uma coisa muito interessante. O fono que é produzido pela conversão magno-fono, ele espalha a luz de forma que tem polarização circular. Isso mostra que o fono, gerado dessa maneira, tem momento angular de spin, ou simplesmente spin, e que é uma novidade. Havia uma grande controvérsia nesse campo, e nós mostramos agora que é possível que o fono carregue momento angular de spin. Mas em vez de explicar mais com palavras, eu queria levar vocês no laboratório, que fica no térreo aqui no Departamento de Física, e mostrar os equipamentos que foram usados para fazer a experiência. Vamos lá! Esse é o corredor dos laboratórios de magnetismo. Nós temos vários laboratórios, cinco professores no grupo, e um laboratório importante, esse é o laboratório de espalhamento brilhão de luz, onde foram feitas as medidas mais interessantes nesse experimento. Temos aí a mesa óptica, com o laser, componente de luz, o magneto, que cria um campo magnético, magnetiza a amostra, e vocês vão ver então a explicação que foi feita aqui. Esse é o professor Antônio Azevedo, que preparou a amostra e vai falar um pouquinho sobre o mecanismo aí. Ok, pessoal, esse mecanismo, esse porta-amostra, ele tem várias facilidades. Uma, primeiro, é de focalizar, e outra, você pode variar a posição da amostra, de forma que você ajusta o ângulo, e, portanto, pode fazer a escolha do comprimento de onda, da excitação que está sendo investigada. Então, esse foi um porta-amostra bastante útil para o experimento, feito com a ajuda dos estudantes e com a graduação. Esse é o José Holanda, que está terminando a tese de doutorado, e que foi a peça fundamental aqui para fazer essa experiência. Bem, o nosso laser é um laser de comprimento de onda de 532. O laser passa por esse sistema óptico, que tem uma luz de referência. Então, essa luz é cego, chega nesse pequeno prisma, e, então, insina a amostra, e a amostra reflente a luz de volta. Essa luz é coletada por um polarizador, e, então, focalizada no pinrobo, e entra para o interferão do Fabi-Pinrobo. Esse é o Daniel Souto Maior, que está começando o doutorado, e durante o trabalho de mestrado dele, ele participou ativamente dessa experiência. Bom, então, como o Holanda já explicou, após a luz entrar no interferômetro dessa caixa, ela vai ser analisada em frequência, e, após ser analisada, a luz vai ser coletada pelo protetor, onde tem todo um aparato eletrônico, que está acoplado com o software, e no computador nós podemos ver aqui o espectro, aqui a referência, e os dois sinais, os torques e o antestorques. Obrigado.